eu gosto de vibe com música assim o que é que tá rolando aí hein e aí o que a gente não nada foi do nada e tá mostrado e você não aguenta mal E aí, querida? É, obrigado. Tá ligando, viu? Por que aí? Se alguém tá ligando, não. Ei, 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 ei. Tá no Brasil, não. Aqui o pessoal come, a gente tenta nem senta. Vai na onda, viu? Gente, bora aqui. 20 anos. 20 anos. Ah, Maria. Me segue, ó. Ó, tem pão, energia boa, nos encontramos aqui na balança. Lucas, quem é esse homem, Lucas? Pelo amor de Deus. Esse é o Bruno. Quem é o Bruno? Eu conheci na mistério. Da onde, Bruno? De qual lugar, Bruno? Ô, gente. De onde, pelo amor de Deus. Quem é o Bruno, da onde? Você jogava a bola. Você jogava a bola de onde, Márcio? Quem é esse homem? Seguidor, gente. Tô brincando. Aplausos. Obrigado.